Oi, gente! Aqui vai a Big Bird! E, bom, gente, no vídeo de hoje, eu tô aqui no Fast Famous, junto com a minha irmã! Oi, gente! Tudo bem? E hoje nós estamos aqui pra fazer um desafio... Isso mesmo, Viagrama! Que a gente só pode ser vestida na nossa cor favorita! Sim! E qual é a sua cor favorita? Adivinha? Cinza! Sim! Mentira! Azul e rosa, tá bom? Sim! E vamos arrasar, tá? Espero que venha um tema muito bom! Exatamente! Bora, Viagrama! Bonito no Natal, Tena! Amiga do céu, a gente se lascou! Porque eu não sei se tem roupa de Natal rosa! E pra você, azul piorou, né, mana? Piorou, né? Olha, a gente... Pior que é pra seguir o tema, viu? Não é pra fazer uma coisa aleatória, não! Só que eu acho que vai ser difícil! E como eu vou seguir o tema, são que não vai ter roupa de Natal azul! Ai, amiga! Tem vermelha, tem verde! Faz coisa aleatória, tipo... Olha que linda essas roupinhas! É, realmente! Mas assim, no Natal, normalmente as pessoas... Olha, essa aqui tá fofa, ó! Acabei de pegar! Normalmente... Você tá com o mesmo cabelo que eu? Invejosa! Invejosa! Normalmente no Natal a pessoa usa a roupa que quer, entendeu? Não precisa! Ah, e tem que ter um Papai Noel desenhado! Não, entendeu? Ai, você é fofa! Olha esse vestidinho aqui! Ó! Olha os carros! Olha eu! Cadê? É você! Ai, que lindo! Adorei! Meu vestidinho que chique! Achei fofo, achei fofo! Deixa eu ver aqui... Nossa, essa roupa que eu coloquei tá muito feia! Misericórdia! Não vou chorar no Natal, então deixa! Tá, eu quero um sapato bem chique, hein? Ai, mana, você arrasa, sabe? Você vai ficar linda, eu tenho certeza! Você vai ficar diva, mana! Invejoso sai do meu pé! Ih, filha! Quem tá com inveja do C? Ninguém! Oxi! Invejoso sai do meu pé! Sai você do meu pé, Bianca! Saudade do meu rosto de Bob Esponja! Que isso, gente? Não tenho uma roupa que presta nesse negócio! Não, mas se eu achei uma roupa que presta, você não achou uma pena! Nossa, Bia! Que isso? Pra que falar desse jeito comigo? Vou ir com essa aqui mesmo, que ela é fofa! Meu Deus! Vou tirar esse... Oi? Agora eu venho a dúvida, eu pego essa ou fico com essa? Ai, mana, eu não sei! Vem aqui no VIP, rapaz! Enquanto você tá em dúvida... Eu não, põe meu rosto! Tem roupa aqui no VIP, tá bonita? Enquanto você tá em dúvida com a tua roupa, eu não tô achando nada! Ah, não, tá ruim! Tem no VIP, se você quiser a roupa! Eu vou ir aí já, já vou, já vou! Eu tô só procurando alguma coisa... Ai, que bonitinha! Tá, deixa eu ver se tá alguma coisa pra cabeça ou sei lá o quê! Vou tocar com a minha outra roupa, essa tá muito feia! Tem coisa de Páscoa aqui! Eu não tô na Páscoa não, tá? Eu tô no Natal! Cadê os gorrinhos rosa? Nem pra ter, né? Um gorrinho rosa? Nada, nada, menina! Que isso! Umas orenhas de gato! É Natal! Caraca! Oi! Misturei duas roupas e pior que ficou bom! Sério? Olha aqui! Cadê você? Eu não te vejo! Eu não cheguei nem no VIP! Tá bom, eu tô procurando alguma coisa pra minha cabeça! Nossa, isso aqui ficou horrível! Olha aqui! Meu Deus, o que aconteceu com o meu rosto? Meu Deus! Você tá me vendo? Tô! Olha aqui! Oi! Aham, tá fofa! O que aconteceu com o meu rosto? Não sei, eu acho! Ué, mano! Eu tenho que me preocupar com o meu look, né? Deixa eu ver aqui! Aqui desse lado não tem nada! Mano, eu coloquei o chapéuzinho mó fofo! Ih, cagou a minha roupa! Tem um pedaço de perna aqui no chão! Tem que ter uma bolsinha, né? O meu jogo tá louco! Ai, que linda menina que você tá! Mano, eu tinha roupa bonita aqui mesmo, viu? Babado, menina! Deixa eu estar com as roupas pra pôr na casa e eu não acho que não! Não, toma cuidado, viu? Toma cuidado, porque eu coloquei e cagou tudo! Talvez vão lá... Ai, que fofo! Mas ele é branco! Eu não segui tanto o tema de Natal, infelizmente! Porque roupa, roupa de Natal não tinha! Mas eu tô rosa! Eu acho que isso importa, né? Eu tô todas as vezes eu misturei a minha roupa, ficou bom! Ih, você tá pronta pro Natal? Sim! Olha aí, ó! Ai, que fofo! Não, eu tô no negócio de pegar balão, pet, essas coisas! Olha aqui, eu gostei de... Eu tô pronta! Cadê? Ah, a gente tá linda pro Natal, amiga! Nossa, você tá muito alta! Eu coloquei um salto alto, amiga! Me respeite! Nossa, amiga, você fez preenchimento labial? Eu fiz, amiga! Gostou? Que isso, amiga! Que chique! Agora a gente tem que ir pra votação, sabe? Pra ver se a gente ficou digna pra ir pro Natal, entendeu? Olha, a passarela é o quê? É novo! É uma escola? O que é isso? Eu não sei, mas é novo, que legal! Parece uma... Ah, uma escola, eu acho! Que legal! Olha, que chique! Ao invés de vir pro Natal, a gente veio pra escola! Verdade! Tentou fugir da escola, Bia? Tentei! Que pena! Olha aí, a escola veio até você, entendeu? Vai, primeira! É! Ah! Vou dar um! Assim, talvez se tirasse o tutu e mudasse o rosto, aí estaria bom, entendeu? Sim, acho que estaria também! Eu não votei nada, porque eu achei que ficou ruim! Próximo! Lisa! Ah, vem a mulher, vem! A bonitinha! Ai, ela tá fofa! Ela tá pronta pro Natal, Bia! Ela tá pronta! Eu dei um também, porque eu tenho que ganhar, entendeu? Eu vou ganhar? E a gente agora fica ali no canto esperando? É, a gente tá ali do ladinho, miga! Não sei, não sei! Que linda, né? Essa menina! Linda! Quem é essa menina de rosinha? Eu vim aqui só pra ver! Ela rebanta o chão! Obrigada, meus fãs! Você votou em mim? Voto é secreto! Ah, então beleza! Meu voto também pra você vai ser secreto, tá? Eu votei, mas voto é secreto, então não vou falar quanto eu tirei! Ah, então beleza! Meu voto pra você também vai ser secreto e eu não vou falar quanto eu tirei, tá? Tá bom! Olha, essa aí tá mais ou menos pronta pro Natal! 50%, sabe? Os outros 50 ela esqueceu na ceia! Realmente! Mas tá tudo certo! A menina sumiu... Olha eu ali! Sou a próxima! Por que parece que as pessoas estão iguais? Pois é! Eu acho que é só o cabelo, né? Que elas colocaram iguais! Um sapato, parece! Não sei! Tá, essa aí não tá muito pro Natal não! Não gostei! Não gostei! Nota menos um! Próximo! Cadê? Eu, né? Ai, é a mais feia vindo! Nossa, esse efeito é mó fofo! É mesmo? Que gracinha! E o preenchimento labial tá em dia! Dei 3! Porque faltou um salto! E um chapéu também! Você copiou meu cabelo! Você copiou meu cabelo! Não, você copiou meu cabelo! Eu coloquei primeiro! Eu coloquei primeiro! Quem disse que você colocou primeiro? Eu! Não! Eu digo! Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Ah! A melhor, né? Obrigada, obrigada! Eu acho que ficou empatado de voto! E você só ficou em primeiro por causa de ordem alfabética! Ai, inveja! Quer ver? Você quer ver? Inveja a mata! Ó, ó! 1! Isso aí! Não empatou! 22, 23, 24! Você me deu quanto? Você votou quanto? Eu também te dei 3! Devia ter te dado 0 também! Não, não devia ter me dado 0! Você não mereceu o 3! Claro que mereceu! Porque eu sou muito bonita! Gente, vocês comentem aí! Qual look vocês acharam que ficou mais bonito! Entendeu? Achei que o meu ficou mais bonito! E também comentem qual a sua cor favorita! Porque eu sou curiosa! Sim, gente! Eu gosto de muitas cores! Eu gosto de azul! Eu gosto de preto! Mas acho que as que eu mais gosto é azul e preto! Olha pra mim! Que você entende! Eu gosto do arco-íris! Sim, gente! Gente, mas sério! Eu acho todas as cores muito lindas! Só que eu tenho uma paixão por azul e preto! Vocês não têm ideia! Tá bom, Biagrama! Tá bom! Mas todo mundo já sabe que o meu look ficou mais tchutchão! O meu ficou! Mas bom, gente! Se nós comprarmos, nós temos o resultado do blog! Os links estão aí embaixo na descrição! Os extracos de Biagamer! Quando for comprar Robux ou Prêmio e Escreve lá! Biagamer! Desenvolvendo todas as nossas redes sociais! E entrei no nosso servidor do Discord! Então, gente! Esse é o vídeo! Se você gostou, se você gostou, se vocês gostaram, deixe um like por ti nas redes sociais! Tchau, gente! Tchau! Tchau! We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen, I need you to hear And don't show any fear I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight Yeah Tchau